Olá, bom dia! Bom dia a você que está aí na nossa página. Sejam bem-vindos aqui ao Panteão Online. Hoje, segunda-feira, 2 de novembro. Gente, faltam 13 dias para as eleições, praticamente. Estamos aí há poucos... Para encerrar a propaganda eleitoral, mas faltam aí 14 dias. 13 dias, na realidade. 13 dias para as eleições municipais. E todo mundo na expectativa, todo mundo na expectativa para que o seu candidato seja o favorito nas eleições. Quero cumprimentar a todos vocês que estão com a gente. Estamos aqui em nome das lojas Panteão. Bom, temos uma loja online. A marca Panteão agora também tem uma loja online onde você pode adquirir os produtos do Magazine Luiza. A gente está com uma parceria com o Magazine Luiza. E você pode adquirir os produtos. São vários tipos de produtos. Você pode encontrar de tudo lá nas lojas Panteão. Então, eu sempre deixo aqui no... Vou deixar sempre agora aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, eu vou deixar agora o endereço para que você também possa comprar os produtos da loja Panteão. É uma loja online, onde lá a gente coloca os links. Os links para que você possa comprar diretamente da loja Magazine Luiza, que hoje é a maior loja do Brasil. Magazine Luiza, que durante a pandemia cresceu mais de 40% em todo o país. É uma marca já conhecida da população brasileira. E você agora também aqui pelo Panteão pode também comprar os seus produtos na maior loja do Brasil. Estamos falando de Magazine Luiza. Muito bem. E vou deixar sempre aqui embaixo, logo que terminar o vídeo, logo que terminar a nossa transmissão, você já pode iniciar as suas compras. Você pode comprar notebook, ou computador normal mesmo. Você pode comprar eletrodomésticos. E tudo, você faz todas essas compras e chega na comodidade da sua casa. Com toda a segurança, ela vem... tudo é encaminhado pelos Correios. Você mesmo compra da comodidade da sua casa, do seu celular. Você faz ali a sua compra, faz o pagamento em casa, ou por boleto bancário, você faz aí o pagamento e o seu produto chega diretamente aí na sua casa. Com toda a comodidade. Então, acesse aí, lojas Panteon e compre os seus produtos com a maior comodidade e com a marca Magazine Luiza. Muito obrigado. E se você, você que é de Caxias ou de uma cidade vizinha aqui, nossa, e que queira também anunciar aqui no Panteon do Brasil, tanto no nosso blog, quanto aqui nesta transmissão, a sua marca também vai aparecer, entra em contato com a gente no 999-0505-29. Muito bem. Vamos aqui para os destaques do nosso Panteon online. Agora a gente vai estar, a cada manhã, trazendo aqui as informações para você. Olha só, mais de 90 mil mulheres negras disputam eleições municipais 23 a mais que 2016. Muito importante a participação da mulher e principalmente da mulher negra, que está se empoderando cada vez mais e participando do processo eleitoral. Olha só, a Procuradoria Geral da República reabre investigações contra Rodrigo Maia por pagamentos aí de empreiteiras. Essa briga aí pode resultar até em um... se a Procuradoria imprensar muito o Rodrigo Maia, pode gerar um problema político para o Bolsonaro também. Já já a gente conversa sobre esse assunto. E olha só, os Estados Unidos, às vésperas de uma eleição, quebra mais um recorde em casos de Covid-19. Então, situação muito delicada lá. É mais um presidente que não respeita as normas, não quer respeitar as regras da OMS e está colocando em risco também a população. Flávio Bolsonaro vai a Fernando de Noronha no feriado pago pelo Senado. Ou seja, você está pagando essa farra aí do Flávio Bolsonaro. Você e eu, né? Todos nós que pagamos impostos aqui estamos também financiando essas farras aí do Flávio Bolsonaro. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. E olha só, gente, o Tom Veiga, o ator que interpretava o Louro José, morreu ontem lá no Rio de Janeiro. e nós vamos falar também sobre essa informação aí que é um personagem que acabou fazendo parte das manhãs de muitas famílias porque a Ana Maria Braga entra nos lares de muitas famílias em todo o país e esse rapaz fazia assim com... interpretava muito bem o personagem do Louro José e é uma tristeza aí para a televisão brasileira perder uma pessoa com tanto talento, né? E olha só, faltam 13 dias ontem, 14 agora, faltam 13 dias para as eleições o TSE traz informações sobre estatísticas eleitorais prestações de contas dos candidatos saiba o que é permitido ou proibido no dia da votação está perto, né? A gente precisa saber dessas coisas TSE lança guia para a segurança de candidaturas de mulheres e olha só vamos também falar aqui de dois cenários importantes dois lugares onde que são estratégicos e que também pode repercutir muito nas eleições de 2022 eleições em São Paulo eleições municipais em São Paulo e Rio de Janeiro a gente vai saber o que dizem as pesquisas para Rio de Janeiro e São Paulo onde a situação é muito muito interessante de ser observada porque esses dois lugares vão dar o tom do que serão as eleições em 2022 e cá para nós eu torço para que cada vez mais a candidatura aí do Ciro Gomes seja a candidatura viável e tudo está levando a crer que ela será muito fortalecida porque em São Paulo e no Rio de Janeiro o desempenho dos candidatos dessa aliança formada que é uma terceira via que o Ciro está formando está está sendo muito importante esse desempenho dos candidatos estou falando de Marta Rocha no Rio de Janeiro e Márcio França em São Paulo mas lá em São Paulo quem lidera as pesquisas é o Covas já já a gente traz essas informações também e você sabe também como é calculado o coeficiente eleitoral para as eleições dos vereadores se você não sabe já já também a gente vai tratar aqui essas e outras informações além disso nós vamos trazer também a pesquisa eleitoral sobre Caxias Caxias mais uma pesquisa eleitoral no município de Caxias e apresenta mais uma vez o prefeito e candidato à reeleição Fábio Gentil com uma larga vantagem e já já a gente vai conferir essa pesquisa que destaca e também vamos saber aí quem são os vereadores que apontam aí para uma surpresa algo uma renovação na Câmara Municipal de Caxias agora a gente vai acompanhar essas e outras informações a gente acompanha agora aqui no Panteão online muito bem vamos começar aqui o nosso Panteão online destacando para você você que está aí com a gente são oito oito horas e dezenove minutos a gente vai sempre trazer aqui as informações olha só o meu amigo André Aureliano grande abraço aí Aureliano e a gente estudou juntos lá na UESP grande abraço André está aí com a gente também acompanhando aqui o Panteão online muito bem olha só gente as eleições municipais desse ano elas vão contar aí com mais mulheres participando mas também é algo que chama a atenção é a crescente participação da mulher negra e isso revela também um empoderamento das mulheres para que elas tenham também essa maior participação na política no país e uma informação trazida aqui pelo Congresso em Foco aponta que dados do Tribunal Superior Eleitoral trazem aí que 90 mil 753 mulheres negras lançaram candidaturas às eleições municipais deste ano o número é 23% maior ou seja na última nas últimas eleições foram apenas 73 mil mulheres em 2016 que participaram do processo eleitoral ou seja isso é muito importante a gente observar que a mulher cada vez mais está se interessando em participar da vida pública segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mais de 54% da população do país é autodeclarada preta preta ou parda isso conforme o último censo de 2010 49,7% das mulheres se autodeclararam negras então está aí muitas mulheres participando agora do processo eleitoral e a participação da mulher negra é algo que chama atenção nas eleições desse ano e olha só a Procuradoria Geral da República abriu aí mais uma investigação abriu uma investigação contra o Rodrigo Maia sobre os pagamentos aí de uma empreiteira para ele né então a Procuradoria Geral da República é unificou e reabriu duas investigações contra o presidente da Câmara dos Deputados o Rodrigo Maia por supostos pagamentos da construtora OAS ao deputado autorização para a retomada das análises pelo Ministério Público veio do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal eu estava falando aqui o seguinte que ao provocar o Rodrigo Maia pode haver também uma reação pode você começa a provocar daqui pra lá porque nós estamos falando de alguém que tem imunidade parlamentar e aí isso aí pode gerar um problema político também um dia desses já estavam falando da possibilidade do Rodrigo Maia assumir um ministério no governo do Bolsonaro com essas investigações aí duvido que isso possa ocorrer e não acontecendo isso o Rodrigo Maia pode muito bem aceitar um pedido de impeachment contra o Bolsonaro tudo é possível quem não lembra aí do Eduardo Cunha na pressão quando a Dilma na realidade quando houve um acirramento onde inclusive o Cid Gomes o Cid Gomes chamou o Eduardo Cunha de achacador na frente na frente dele inclusive ou seja você é um achacador não sei o que e tal e aí toda essa situação todo esse embrólio resultou num pedido de impeachment do no caso o Eduardo Cunha pediu pede o impeachment da Dilma Rousseff que foi aceito pelo conjunto da Câmara dos Deputados e resultou na cassação de Dilma Rousseff tudo leva a crer isso é claro que nós estamos falando de um outro contexto de um contexto onde o Bolsonaro hoje domina geral comprou totalmente ali a Câmara dos Deputados não digo a maioria mas quase todos e a gente observa que hoje a situação está mais ou menos sob controle do ponto de vista político para o Bolsonaro mas isso pode ocorrer pode gerar uma instabilidade política vamos esperar para ver e olha só os Estados Unidos quebraram mais um recorde em casos de Covid-19 em um dia os Estados Unidos registraram cerca de 99 mil novos casos na última sexta-feira estabelecendo um novo recorde e isso conforme o The New York Times e assim a gente observa que a pandemia não acabou e muitas pessoas estão achando que já se passou então estamos diante de uma segunda onda países da Europa inclusive estão decretando um lockdown o que chama a atenção para a nossa realidade brasileira onde estamos vivendo num período de campanha política e as pessoas muitos estão relaxando quanto ao uso da máscara quanto aos cuidados com álcool em gel higienização das mãos higienização de um modo geral e aí é muito importante que a gente continue tomando todos os cuidados porque Covid-19 não é brincadeira muita gente está brincando com coisa séria e a gente tem que se tem que tomar os cuidados devidos e olha só as vésperas estamos falando dos Estados Unidos e as vésperas da eleição é é interessante aqui os passos os passos dados pelos candidatos que é o Donald Trump e também o Joe Biden eles estão numa briga ferrênia claro com a vantagem do Biden sobre o Donald Trump e eles estão correndo principalmente nos Estados onde há maior quantidade de delegados e porque assim são os Estados com maior quantidade de delegados que definem de fato as eleições lembrando que lá nos Estados Unidos diferente aqui do Brasil nós votamos nos candidatos lá eles votam em delegados os delegados são os delegados votam nos candidatos então o objetivo dos candidatos lá nos Estados Unidos o objetivo exatamente é conquistar a maior quantidade de delegados em cada estado então tem tem estado que tem mais delegados outros tem outros tem menos delegados as eleições serão amanhã lá nos Estados Unidos dia 3 de novembro e a nossa que será no dia 15 de novembro lembrando que as eleições nos Estados Unidos podem repercutir de maneira assim extraordinária aqui para o país hoje os Estados Unidos o Brasil tem um alinhamento com as políticas do Donald Trump por conta do Bolsonaro ser um fanático pelo Donald Trump e isso tem prejudicado o Brasil em muitas questões a China por exemplo agora em vez de ter como preferência comercial o Brasil eles preferiram agora a Argentina e estão direcionando compras de soja e de outros produtos para outros países e isso pode inviabilizar até o comércio desses produtos principalmente a agropecuária pode ser prejudicada por conta desse alinhamento cego para com os Estados Unidos que o governo brasileiro tem e isso repercute naquilo que o país vende para os outros países a gente está aguardando inclusive porque assim ganhando o Joe Biden o Brasil muda completamente a forma de olhar para os Estados Unidos a gente vai vamos saber o que vai acontecer mas isso para mim eu torço pela eleição do Biden porque nós precisamos mudar esse direcionamento cego que a direita no mundo ela não está contribuindo com a evolução da sociedade o que a gente observa é que o Chile já está mudando a Venezuela mudou o Uruguai na realidade o Uruguai já estava mais ali no campo progressista mas a Bolívia mudou o que a gente observa é que há um retorno do campo progressista para o comando das nações isso é muito importante a volta do partido democrata para administrar os Estados Unidos também é algo muito interessante que se avizinha então amanhã as eleições acontecem e a gente vai poder observar como vai ser o comportamento do Brasil perante os Estados Unidos depois dessa eleição que amanhã vai ser o grande dia decisivo agora a gente vai falar aqui sobre o Flávio Bolsonaro olha só Flávio Bolsonaro vai a Fernando de Noronha no feriado com o dinheiro público eita que essa família Bolsonaro só só faz o país passar vergonha vamos ver aqui o que aconteceu o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro está passando ele passou o feriado está passando o feriado no arquipélago de Fernando de Noronha com passagens pagas pelo Senado Federal o parlamentar que não divulgou as viagens às ilhas do litoral pernambucano passará o fim de semana junto com os membros do gabinete sem agenda oficial e eles resolveram esticar um pouquinho aí o feriado está passando na realidade ele volta na terça-feira que é amanhã o caso foi revelado pelo site Metrópolis e confirmado também pelo Congresso em Foco o Senado Federal recebeu o pedido de reembolso de quatro passagens ainda no dia 13 de outubro todas em nome do senador os bilhetes emitidos pela Azul seriam para os trechos Brasília Recife e Recife Fernando de Noronha com a ida ocorrendo nesta quinta-feira foi dia 29 e volta só no dia 3 então do dia 29 ao dia 3 terça-feira Flávio Bolsonaro está pulando na água lá de Fernando de Noronha com o nosso dinheiro então é um absurdo isso aqui né gente ou seja você ele está usando o dinheiro público para farrear essa que é a questão então o total de passagens aponta o total de passagens aponta o senador Flávio Bolsonaro é de 1361 e 19 e aí você acompanha se você entrar agora no blog panteondobrasil.blogspot.com você vai acompanhar as passagens você vai acompanhar a gente postou no nosso blog acabei de postar aqui no nosso blog o registro das passagens do Flávio Bolsonaro os horários o horário que ele fez o check-in para poder ir a Fernando de Noronha está lá no site blog.t1dobrasil.blogspot.com está aí Flávio Bolsonaro farreando com o dinheiro público tem que falar né e olha só o ator Tom Veiga que interpretava o Louro Louro José faleceu no Rio de Janeiro e a Ana Maria Braga prestou aqui as condolências aqui para olha só o ator Tom Veiga que interpretava o personagem Louro José morreu nesse domingo no Rio de Janeiro e a causa da morte não foi informada a TV Globo emitiu uma nota em homenagem ao ator em que afirma que em que afirma emocionada Ana Maria Braga comandará o Mais Você ao vivo nesta segunda-feira que já deve estar acontecendo em homenagem ao amigo o fantoche do Louro José foi companheiro de Ana Maria Braga na TV Globo ele foi criado em 1996 então de 96 para cá esse personagem já existe realmente ele fazia muito bem esse personagem aliás e assim fica aqui também os nossos sentimentos aos familiares aí do Tom Veiga do Tom Veiga né realmente é uma grande perda aí para a televisão brasileira e olha só agora voltando aí as eleições voltam 13 dias para as eleições e você encontra no blog panteondobrasil.blogspot.com informações de que o TSE traz informações sobre as estatísticas eleitorais você vai saber quantas pessoas estão participando do processo eleitoral desse ano quantos candidatos e assim você vai ter acesso a essas informações todas as estatísticas relacionadas às eleições eleições entre 2014 e 2020 você vai também ter acesso você vai poder fazer comparações também o quantitativo da situação dos candidatos qual a situação no momento a gente observa aqui que em 2016 496.927 candidaturas esse ano aumentou para 557.362 candidaturas são informações que você vai acompanhar nessa reportagem que traz as estatísticas do processo eleitoral de 2020 informações fornecidas pelo TSE são informações que você vai acompanhar também lá no blog panteondobrasil.blogspot.com e aqui no Panteão Online a gente repercute essas informações que a gente publica no blog Panteão do Brasil o TSE também lançou um guia de segurança para candidaturas de mulheres e principalmente a ideia é que as mulheres participam mais do processo eleitoral que elas estejam protegidas contra ataques virtuais durante a campanha eleitoral esse material exatamente visa exatamente isso agora vamos falar aqui de campanha eleitoral lá em São Paulo e Rio de Janeiro São Paulo e Rio de Janeiro são dois lugares estratégicos que podem definir um cenário importante para as eleições de 2022 em São Paulo a situação está bem interessante lá temos vamos ver aqui São Paulo segundo a última pesquisa realizada pelo Ibope a situação lá é a seguinte Bruno Covas do PSDB lidera a pesquisa com 26% Celso Russomano com 20% Guilherme Boulos 13% Márcio França 11% esses quatro aqui e olha só o PT aparece com 6% a população continua rejeitando o PT 6% na pesquisa em São Paulo a grande expectativa principalmente para o campo progressista e que pode favorecer também o Ciro Gomes é essa subida que está acontecendo ele cresceu 57% que foi o Márcio França e ameaça tomar o lugar do Boulos até o dia 15 se o Márcio França tomar o lugar de Boulos ele corre um grande risco de ir para segundo turno tomando também o lugar de Celso Russomano que tem 20% isso pode favorecer ou seja num eventual segundo turno as projeções dão o seguinte de que o Márcio França é muito mais competitivo no segundo turno do que o Boulos e do que o Russomano então a população está meio que dividida lá em São Paulo e essa eleição pode dar o que falar outra eleição que também está dando o que falar outra disputa na realidade é a disputa entre Marta Rocha e o Eduardo Paes eu coloco esses dois porque a Marta Rocha ela é a candidata do PDT lá em São Paulo e olha só melhor no Rio de Janeiro veja só como estão aqui as intenções de votos o Eduardo Paes que é do Democratas que inclusive agora choveu de de matérias sobre investigações que ele responde na justiça e o Eduardo Paes continua liderando mesmo com essa chuva de denúncias contra ele ele continua liderando as pesquisas com 32% o Crivella que é o atual prefeito e candidato à reeleição ele tem 14% a Marta Rocha que é do PDT o Crivella é do Republicanos a Marta Rocha do PDT tem 14% ela também tem 14% ou seja ela inclusive em algumas projeções para efeito de análise interna ela já aparece em segundo lugar tudo indica que o Crivella está fora do segundo turno e a Marta Rocha ganha do Eduardo Paes no segundo turno essa eleição ela tem uma grande expectativa tudo leva a crer que a Marta Rocha deve levar sim e deve ser a próxima prefeita do Rio de Janeiro isso ela vai disputar o segundo turno com o Eduardo Paes ainda e olha só como aparece o PT nessa pesquisa aparece com 9% com a Benedita da Silva ou seja o PT nessa pesquisa também é rejeitado ou seja a ideia do antipetismo continua prevalente no país e assim não está fácil para quem faz parte do PT concorrer nessas eleições e o PDT está muito fortalecido essa aliança importante com o PSB com a rede tem tem sido assim muito interessante e pode fortalecer uma candidatura futura do Ciro Gomes muito muito interessante lá em Fortaleza lá em Fortaleza está acontecendo algo também muito interessante o Sarto ele passou a Luiziane que é do PT e agora já é segundo lugar nas pesquisas embora o capitão Wagner também lá em Fortaleza esteja em primeiro lugar vai haver um segundo turno entre capitão Wagner e o Sarto tudo leva a crer que o Sarto pode ser o prefeito de Fortaleza e isso fortalece também a candidatura de Ciro lá em lá na em Pernambuco a mesma situação o filho do Eduardo Campos o João Campos está liderando as pesquisas a candidata do PT vem em segundo lugar que é Amarília Reis e o PT também está sendo rejeitado em Pernambuco ou seja o PT pode correr o risco de não eleger um único candidato em capitais no Brasil e isso demonstra aquilo que o próprio Ciro Gomes vem falando de que o antipetismo continua forte só que eu estou observando também outro fenômeno as pessoas estão se distanciando de candidatos apoiados pelo Bolsonaro lá em São Paulo por exemplo o o Russo Mano é o candidato apoiado pelo Bolsonaro está perdendo nas pesquisas lá está com 20% enquanto o primeiro colocado tem 26 no Rio de Janeiro a mesma coisa o candidato é o Crivella o candidato apoiado pelo Bolsonaro não está caindo nas pesquisas a Marta Rocha deve passar o Crivella agora então os candidatos estão também se afastando da direita extrema assim como estão se afastando melhor os eleitores estão se afastando da direita e da esquerda estão focando em candidatura mais ao centro e isso é muito importante é um sinal para 2022 também então as eleições de 2022 dependem muito dessas eleições desse ano e essas eleições tem tudo para vai dar o que falar realmente e olha só você uma coisa que chama muita atenção e que às vezes causa muita dúvida é como são calculados como é que acontece o cálculo para que se decida quem vai assumir uma vaga na Câmara Municipal eu estou trazendo aqui no blog Panteão do Brasil você vai entrar em blog panteondobrasil.blogspot.com você vai saber como é calculado o coeficiente eleitoral para eleger vereadores então a partir das eleições municipais de 2020 o sistema de candidaturas passou a contar com uma mudança uma emenda constitucional proibiu coligações que é a união de diferentes partidos para disputar os cargos de vereador além de deputado federal estadual e distrital então houve essa mudança a coligação só pode acontecer agora no majoritário ou seja a candidatura de prefeito pode ter coligação mas para vereador não então você vai saber aqui como calcular o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário então tem toda a explicação aqui por exemplo o coeficiente eleitoral como é que se calcula o coeficiente eleitoral você pega o número de votos de cada partido né na realidade é você para conseguir o coeficiente eleitoral você tem você tem o número de votos válidos você pega o número de votos válidos no geral e divide pelo número de cadeiras na câmara municipal você tem aí o coeficiente eleitoral já o coeficiente partidário você você vai pegar o número de votos válidos do partido e dividir pelo coeficiente eleitoral e aí você tem o número de cadeiras de cada partido na câmara municipal então é um cálculo que isso a própria justiça já faz automaticamente então quando a gente vai fazer acompanhamento no dia da eleição da apuração isso já vem calculado e você já sabe exatamente quais são os candidatos mais bem posicionados conforme já o que pré-estabelece aqui essa contagem que já é eletrônica né ninguém vai pegar no papel e botar lá não já está tudo feito mas ficou claro aí então coeficiente eleitoral primeiro eu tenho que fazer o coeficiente eleitoral né para encontrar o coeficiente eleitoral eu pego o número de votos válidos do município de Caxias divido pelo número de cadeiras na câmara municipal pronto encontrei ali coeficiente eleitoral esse coeficiente eleitoral ele será usado para a gente contabilizar agora o coeficiente partidário então eu pego o número de votos coeficiente partidário agora né para me calcular o coeficiente partidário eu pego o número de votos válidos do partido então digamos que o PP por exemplo tirou tantos votos pego essa quantidade de votos divido pelo coeficiente eleitoral e aí eu vou encontrar o número de cadeiras que esse partido terá na câmara municipal ou terá que fazer que esse partido terá direito na câmara municipal se o partido não atingir a quantidade de votos suficiente ou seja passa-se para um outro partido e assim quem for atingindo o coeficiente é que vai levar a vaga muito bem é uma uma contagem bem interessante e houve essa mudança aí né e olha só Caxias continua repercutindo aí a última pesquisa realizada pelo J pesquisa que é do grupo do jornal pequeno é Fábio Gentil continua na liderança absoluta a gestão do prefeito e candidato a reeleição Fábio Gentil a gestão dele é avaliada pelos eleitores caxienses com 73% de aprovação ele tem 73% de aprovação a gestão do prefeito Fábio Gentil 63% aposta numa vitória de Fábio Gentil vamos conferir aqui a pesquisa o Instituto J pesquisa ouviu 400 eleitores entre os dias 28 e 30 de outubro bem recente e a pesquisa está registrada sobre o protocolo 01 282 barra 2020 a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos o intervalo de confiança é de 90% vamos lá na pesquisa espontânea na pesquisa no cenário espontâneo a pesquisa escutou o cenário espontâneo e cenário estimulado além da rejeição e da aprovação também da gestão municipal no cenário espontâneo no cenário espontâneo a pesquisa questiona o seguinte se as eleições fossem hoje quem você escolheria para administrar o município sem revelar os nomes dos candidatos e para 59% Fábio Gentil é a pessoa que deve ganhar as eleições para 16% nesse cenário espontâneo Adelmo Soares Júnior Martins 3% César Sabá 2% Constantino Castro 1% Professor Arnaldo 1% Ninguém 6% Não Sábio Não Respondeu 12% Já a pesquisa estimulada é aquela em que os candidatos são apresentados para os eleitores e eles precisam escolher entre aqueles candidatos nesse cenário Fábio Gentil aparece com 63% de intenções de voto Adelmo Soares com 19% de intenções de voto Júnior Martins com 4% de intenções de votos César Sabá com 2% Constantino Castro e Professor Arnaldo com 1% cada AJ Alves e Luciano Aldrin 0% lembrando que Luciano Aldrin não está mais na disputa em Caxias nenhum deles 6% Não Sábio não respondeu 4% Rejeição dos candidatos J. Pesquisa também quis saber do eleitorado Caxiense sobre a rejeição desses candidatos nesse quesito Adelmo Soares é o mais rejeitado com 42% da população ou seja nesse caso aqui a população não vota no candidato 10% rejeitam a candidatura de Fábio Gentil 4% Adjunio Martins César Sabá 3% Constantino Castro e Professor Arnaldo 1% AJ Alves e Luciano Aldrin 0% nenhum deles 17% Não Sábio não respondeu 22% Quanto à aprovação da administração do prefeito Fábio Gentil prefeito e candidato à reeleição o cenário de aprovação nesse cenário aqui a aprovação da gestão municipal do prefeito Fábio Gentil é de 73% da população enquanto que 21% desaprova não sabe ou não respondeu chega a 6% então essa é a situação você também encontra essa pesquisa no panteondobrasil.blogspot.com o nosso site que você pode acessar aí na internet panteondobrasil.blogspot.com obrigado aí pela sua audiência pela sua preferência estamos aqui em nome das lojas Panteon loja online onde você encontra os produtos do Magazine Luiza você pode acessar e você faz a sua compra direto da sua residência da sua casa e os produtos chegam na sua casa você não precisa nem na loja muito legal muita comodidade para você basta acessar no Facebook você vai lá no Facebook acessa lojas Panteon e aí você tem acesso aos links dos produtos e você faz a compra pela loja e tem acesso aos produtos Magazine Luiza e você você comprando a partir daqueles links é muito importante porque a loja faz essa intermediação da loja Panteon e possibilitando a você mais comodidade agradecendo a sua audiência a sua preferência se você quer a sua loja sendo anunciada aqui no Panteon online basta entrar em contato com 99050529 muito obrigado e até nosso próximo programa no Panteon Abertura